Música Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Sebastião, falávamos aqui sobre algumas virtudes. E nós temos o Clube Amigos da Boa Nova. Ajudar o clube é uma virtude? Exatamente, é o exercício do desprendimento, aplicação nobremente dos recursos adquiridos. Então, dividir as vibrações por meio dos pensamentos, fortalecendo-nos nesse ideal de amor, tornando-se sócio desse Clube Amigos, com a doação espontânea de valores monetários para que possamos enriquecer esse cenário e facilitar e melhorar, ampliar as possibilidades para que a imagem chegue cada vez mais e melhor até você. Isso é um exercício das virtudes e uma multiplicação das possibilidades também. Se a pessoa ligar para 0800 12 18 38, ela já começa a exercitar esse desprendimento sem gastar, porque é gratuita a ligação e ela já vai ter inúmeros benefícios. Eu costumo dizer que ser sócio do Clube Amigo é um investimento, porque se eu doar uma quantia X, eu posso fazer N downloads de programas que eu pagaria por eles. Se eu fosse adquirido, ficaria muito mais caro. Então, desconto em livros, em eventos e incontáveis outros benefícios, em se falando das vibrações espirituais de gratidão que emanaremos até você. Sebastião, como devemos conduzir os espíritos com E minúsculo e os espíritos com E maiúsculo dentro do processo evolutivo? Os espíritos com E minúsculos vão ser incorporados à nossa realidade quando falamos de alimento. Desde alimentar a estrutura de um pensamento, de uma emoção, na construção de uma nova realidade, até o alimento físico, a matéria, a proteína animal, em todas as frequências. Alimentar esses elementos na natureza, ainda falando dos princípios espirituais ou dos espíritos com E minúsculo, é respeitar a vida em todas as frequências, não prejudicar quem quer que seja. Agora, auxiliar os espíritos com E maiúsculo, mediante o nosso exemplo, é um mecanismo fundamental, porque se nós colocarmos na prática aquilo que acreditamos, respeitando a vida em todas as frequências, quer dizer, do micro ao macrocosmo, ou do princípio inteligente na sua origem até o espírito individualizado, já estamos alterando a estrutura vibracional do planeta, facilitando esse processo de transição, para que o mundo de regeneração se efetive e torne uma realidade na conquista dessas virtudes e a expansão da consciência de cada ser que se envolve. Sebastião, Jesus disse a cada um segundo suas obras. O que ele quis nos ensinar com esta frase? Que não existe jeitinho brasileiro, que eu posso burlar as leis dos homens, mas as leis divinas são extremamente justas. Se eu quero a aquisição da saúde, eu preciso trabalhar para adquiri-la. Eu não vou conquistar a minha saúde em cima, ou tornando peso para o meu contexto. Então, se eu quiser trabalhar para aprimorar as minhas virtudes, sou eu que preciso estudar, compreender e exercitar aquilo que acredito, aquilo que pretendo. Porque se eu quiser a aquisição de uma virtude, ajoelhando-se no caroço de milho, fazendo promessas, isso aqui eu não vou conquistá-las. Eu não vou entender a química, a física, a matemática, a biologia, sem estudar, se eu não tiver esses arquivos dentro de mim. Porque se eu tiver, basta eu colocar o meu universo a serviço do meu semelhante, que eu vou desabrochar, eu vou desarquivar isso que eu já possuo. Mas se eu não tiver esse cabedal, e se eu não desejar trabalhar em favor do meu semelhante, eu não vou colocar em ação o que já tenho e a aquisição daquilo que eu não tenho por minha vez. Sebastião, como eu conquisto uma virtude? Em primeiro lugar, se predispondo a essa conquista. Então, se eu pretendo ser virtuoso, não apenas na paciência, na tolerância, na compaixão, nisso ou aquilo, primeiro eu me predisponho ao exercício dessa virtude. E assim que me predisponho, os adversários, os alunos virão. Então, se eu quero aprender a orar, eu vou criar no cenário mental, no laboratório mental, um campo diferenciado. Porque a oração se parte do princípio que eu quero mergulhar dentro do meu universo para fazer um benefício ou trazer um benefício ao meu próprio universo, ou me projetar para o cosmo para enriquecer as possibilidades. Então, quando eu começo a iluminar esse laboratório mental, normalmente os contrários aparecem. E são exatamente os seres que necessitam ser envolvidos em vibrações amorosas para transformá-los em futuras virtudes. Se hoje são elementos viciosos, mas virtuosos no ontem, porque, como eu disse, dos gauleses em relação à nossa atualidade, quando eu me coloco frente a uma mesa farta, às vezes esses conteúdos podem vir à tona. E o meu organismo físico ser convidado a fazer os mesmos processos que fiz lá com o Gauleses. Só que agora eu tenho uma proposta de aprimorar esses valores. E quando eles vêm à tona, como aconteceu em programas passados, quando veem emoções que estavam arquivadas no meu ser, e elas serem trabalhadas em tempo real, sem me envergonhar, sem me sentir diminuído, de maneira nenhuma, mas acolhendo esses seres, amparando-os, envolvendo-os em vibrações amorosas e transformando-os em novas realidades. Sebastião, a conquista da virtude, ela exige sacrifício ou dor? Eu poderia dizer sacro ofício, sem dor e sem lágrimas. Porque quando nós escolhemos ser virtuosos, não estamos fazendo sacrifício algum. Porque o bem nos fará um grande bem. Porque a criatura que serve pelo prazer de ser útil, como eu disse em programas anteriores com Emmanuel, ela progride sempre, só desejando ser útil. E ela vai encontrar em si mesma mil recursos para a solução de todos os problemas. Então, só por esse gesto, quando nos predispomos a trabalhar a benefício de todos, nós temos o direito de trazer à tona os potenciais que já temos, que já somos, e receber da justiça divina, dos luminários que são na dianteira, referenciais por meio da inspiração para aquilo que ainda não dispomos. Quais são as principais virtudes que nós devemos ter e praticar? As primeiras virtudes ou as primeiras sínteses que nós precisamos pensar a respeito é a inteligência intelectiva aprimorada, iluminada pela lei de amor, de justiça e caridade, a inteligência emotiva e a inteligência espiritual, que é a expressão da consciência no exercício dessas virtudes. Então, a inteligência intelectiva vai nos dar o conhecimento de como fazer, a inteligência emotiva de como fazer, e a inteligência espiritual de como nos comportar neste fazer. É o que Leão Denis sintetizava em três mecanismos. Todos os poderes da alma resumem-se em três palavras. Querer, saber e amar. Querer é fazer convergir todas as potências do ser para aquilo que nós queremos conquistar, aquilo que nós queremos construir ou governar. Agora eu preciso saber o que eu vou fazer, porque sem o conhecimento das forças e das leis, eu posso ficar aprisionado na minha própria criação. Mas, acima de tudo, o comportamento. Porque sem esse comportamento é que vai nos dar os direitos de atrair o princípio inteligente como amor, matéria-prima, como força que gera e nutre, e as virtudes dos céus que iluminará a minha consciência por meio das inspirações, os novos referenciais, como Cristo e vários outros, para nos auxiliar na trajetória de autoiluminação. Qual é a virtude mais fácil de ser conquistada e qual é a mais difícil? Eu diria que a mais fácil de ser conquistada é aquela que ainda não temos. Porque se eu não tenho virtude alguma, vamos supor que eu não saiba, então, ofertar um copo com água fresca, se ainda não percebi este valor, talvez seja a virtude mais sublime. Eu falo que a virtude da gentileza, ela coloca em alto grau o ser que recebe, por meio dessa gentileza, este próprio ser para que ele possa assimilar novos valores. Então, eu acredito que a gentileza, o trato respeitoso, a recepção de um personagem quando chega em nossa casa, no nosso lar, ou em nossas casas espíritas, em nosso trabalho. Então, o receber com gentileza, mostrar que o ser é bem-vindo àquele cenário. Eu acredito que começar pela gentileza, que não nos custa nada, já é um começar com chave de ouro, eu diria assim. E existe a frase, né? Que gentileza gera gentileza, né? Virtudes geram outras virtudes. Você leu aí com o pastorino que um sol gera outro sol, uma célula gera outra célula. Joana de Ange diz ou afirma que a autoconfiança gera paciência. A autoconfiança é saber todos os potenciais que eu tenho à disposição para o exercício dessas virtudes. Então, se eu sei o que tenho, agora eu posso exercitar a paciência porque eu sei de todos os meus potenciais e como usá-los. Então, é mais ou menos por aí. A gente vai para um último intervalo e volta daqui a pouquinho. A gente vai para um último intervalo e volta daqui a pouquinho.